O Jornal de Ordem do Lança, o porta-voz do futebol amador e do esporte especializado em Minas Gerais, bate um papo aqui com o mexicano Aron. Aron, bem-vindo ao Brasil. Obrigado. Qual é a sua cidade do México? Eu vivo em Aguascalientes. Aguascalientes? Aguascalientes, que é mais ou menos às 5 ou 6 horas da cidade. A cidade é cerca de Guadalajara, Montecrê. Exato, Guadalajara, há 3 horas de Guadalajara. Então, vamos falar um pouco com respeito aos grandes esportistas do México. O boxeador Julio César Chávez. Sim, muito bom. O máximo boxeador mexicano. 90 victorias consecutivas. Acho que hoje na história é muito difícil alcançar esses record. Assim que para nós é muito representativo Julio César Chávez. Por exemplo, o límino do México diz Em cada hijo um soldado tem Deus. Sim, por suposto. Mexicano, mexicano, mexicano. Então, fala um pouco para nós. Jornal de Olho no Lance, Minas Novas, Minas Gerais. Sim. Rádio extra-suaçuense de Santa Maria do Suaçuí. Rádio Milênio de Itamarandiba. Com respeito, por exemplo, a Hugo Sánchez, gran futebolista. E também Chicharita Hernández. Claro, sim, incluindo agora a Sergio Pérez. Algo em comum é que, pois, han tenido que luchar ellos solos contra, pois, muito tema social, muito tema cultural no deporte. Han sido, como, a lo mejor, discriminados em certa parte. E, graças a a tenacidade do mexicano e do latinoamericano também, pois, nós temos logrado estas grandes hazañas. Aron, que te pensa hoje com respeito a a participação de Sergio Pérez, o Checo Pérez, na carreira de Brasil? Sim, no, muito contentos com o Sergio Pérez. Pois, ojalá que logremos um podio. Está peleando aí o segundo lugar. Vemos aí, possivelmente, um pouco, lhe faltou um pouco de ajuda de Max. A lo mejor, deixá-lo rebasar para que ganhe um pouco de pontos. Sempre, o tema de fazer equipe, logra mais que ser individual. Muito bom. Então, muitas graças. Boa noite. Um domingo para você. Muito obrigado. Obrigado a você. Um saludo desde México. Obrigado. Jornal de Ordo no Lança, o portavoz do futebol amador e do esporte especializado em Minas Gerais.